Olha, gente, esse é o catavento. Tá aqui o mago e o pirralhinho. Esse aqui é o catavento. Olha que bicho grande. Mas olha. Esse é um... Muito maior que uma hélice. Aham, bem maior. Se pegar no carro, é só outro. Tá bacia de boa. Vamos chegar perto? Vamos. Ó, gente, vamos andando aqui, vendo com o senhor catavento. O perigo é muito custo. Exato. Ele pode cair na cabeça da gente. Olha a hélice desse menino. Muito, mas tá com medo? Roda mesmo. Vamos, vamos, tá ali. Olha, gente. Diz que não é pra pegar, mas a gente é curioso. Tem 20 mil volts. Parece um avião maior. Ele roda. Olha a Argentina aqui, ó. Olha os outros lá, galera. Putz, vamos, tá ali nesse trem?